Transição de carreira. Tá aí um assunto sobre o qual muita gente me pergunta. Querem saber por quê? Querem algumas dicas? Bora lá! E aí, pessoal? Então, volta e meia eu recebo muitas perguntas sobre transição de carreira. E esses dias não foi diferente. Recebi uma mensagem de uma moça lá da Bahia me perguntando algumas questões, como é que eu me sentia, dizendo que viu o meu primeiro vídeo do YouTube no qual eu conto a minha história, exatamente como é que foi, inclusive como tudo começou. E dando algumas dicas imediatas, assim, de como fazer pra tomar coragem e começar a caminhar nessa transição. Porque é uma jornada, né, gente? É um dia após o outro, é um caminho. Enfim, só que esse vídeo tem dois anos. E muita coisa mudou. Desde lá, né? Eu, nessa época, eu tava super youtuber. E tava trabalhando com consultoria de moda. Hoje, eu tô na TV, né? Sou apresentadora de TV, apresento um programa diário, ao vivo. Além de todas as outras mil coisas que eu faço. Mas a minha realidade mudou totalmente. Então, da moda, eu parei de trabalhar diretamente com moda e tô realmente na comunicação. E agora, retomando fortemente aqui o YouTube, e eu vou ler pra vocês algumas das questões que ela me botou. Então, retomando, tá, gente? Pra quem quiser saber dicas pra transição de carreira, pra aplicação imediata, vai ali no linkzinho desse meu vídeo. Que tá bem quentinho. Inclusive, vocês vão ver que eu me emociono bastante. E eu não tinha ainda acertado a mão também na make. Tá meio pesada. Não curti. Mas, enfim. Isso faz parte, né? Nada como a experiência. Um dia após o outro, a gente vai melhorando, vai vendo que funciona, blá, blá, blá. E... Putz, eu perdi aqui. Ó. Shit. Ela me mandou aqui, feliz ano novo, dizendo que não me conhece. Mas que ficou muito feliz de ver meu vídeo no YouTube, onde eu falo de transição de carreira. Esse ali, vai ali ver. E dizendo que também passou por uma transição de carreira. Mas questionando porque ela hoje não se vê muito feliz mais. E aí, ela me pergunta. Essa segunda fase da minha mudança, como é que é? Eu hoje me considero mais estável ou não? E foi uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, olhando pra trás agora, eu realmente tenho algumas questões pra reavaliar e pra dar como sugestão e dividir com vocês mesmo. Porque uma coisa é fato. Fácil não é. Mas tem uma verdade absoluta que norteia todas as minhas opiniões sobre transição de carreira. E essa verdade é a seguinte. Cada dia que a gente vive, né, é um dia menos de vida. Então, não dá pra esperar a felicidade aparecer e simplesmente ir seguindo aquela vida de boi, que eu digo assim, no trabalho, se tu é infeliz. Ah, mas eu ganho meu dinheiro, eu preciso. Bom, a não ser que realmente a pessoa precisa, tá? Aí, claro, se a gente precisa, a gente faz qualquer coisa. Mas se houver um way out, assim, qualquer alternativa, faz. Nem que tu tenha que trabalhar de noite no que tu ama, final de semana, porque quando a gente gosta do que a gente faz, não existe... Nem existe final de semana, porque eu trabalho o tempo todo, né? Eu tô sempre envolvida. Não, eu não estou mais estável do que eu estava antes, mas estou mais estável em relação ao período intermediário, sabe? Porque entre a minha situação de direito, né, como advogada, e entre o meu momento apresentadora, teve esse gap que foi um período de muitas experimentações. E eu errei muito, e eu acertei muito, e eu conheci muita coisa dentro de mim. Então, isso é uma dica que eu dou. Não tenha medo de fazer coisas novas, de dizer sim, de errar e de experimentar. Porque nesse caminho, muitas vezes, tu te descobre. E descobre algo que tu julgou nunca fosse ser possível, assim, de acontecer. E foi o que ocorreu comigo. Quando eu saí do tribunal, eu não tinha como meta, tá? Larguei tudo, agora eu vou ser a nova Fátima Bernardes. Eu vou ser a próxima Fátima Bernardes, mas eu não sabia disso ainda. Eu queria só trabalhar com moda. E fui fazer editoriais de moda, produção, consultoria. E olhem como a vida deu um giro. E hoje, eu tenho certeza que eu descobri a minha vocação. E isso é muito louco. Isso é, tipo, muito louco. Isso é, tipo, muito louco. Quando tu tá naquele lugar, e tu sabe que tu deveria estar ali mesmo. Esse é o momento parada pra refletir. Porque aí, tudo fez sentido. Então, estabilidade? Não. Se quer estabilidade, vai fazer um concurso público, meu bem. E olhe lá, porque nem aposentadoria eu acho que tu vai ter. Mas a sensação de correr um dia após o outro em busca dos teus sonhos e pra vender teus projetos, sejam eles quais forem, emplacar. Nossa! Então, assim, essa é a grande inspiração que eu quero trazer aqui, respondendo a pergunta dessa minha seguidora e a todo mundo que nos acompanha. Não é fácil. É trabalhoso. Não tem garantia nenhuma. Mas eu garanto que se for pra viver uma vida diariamente fazendo o que se ama em busca da tua realização, seja ela qual for, isso aí não tem, ou melhor, tem preço, tá? Mas o preço que se paga é baixo considerando o que se ganha de vida. Então, vai, vai atrás. E se vocês tiverem alguma história pra me contar, deixa aí nos comentários. Se tiver dúvidas também, pode me mandar, a gente vai conversando. E, inclusive, pode servir pra um vídeo novo, quem sabe, hein? Então, tá, conto com vocês, dá aquele joinha aí, te inscreve no canal, ativa o sininho pra saber quando vem um próximo vídeo. E se tiver dicas, por favor, deixa, porque vocês me inspiram, assim como eu espero ter inspirado vocês. Beijo! Tipo assim, ó. Follow your dreams. Já sei, quem sabe eu não vou ser, tipo, uma fada madrinha, assim, tá, plim! Tchau!